Vamos precisar apenas de 2 xícaras de chá de 240 ml de farinha de trigo, uma colher de café de sal e 70 ml de água. Para o recheio vocês usam o que vocês preferirem, tá gente? Vamos misturar. Vamos dar um ponto na nossa massa. Vamos ativar o gruto aproximadamente 1 minutinho batendo, tá? Já vamos abrir a nossa massa. Vocês sempre façam um pouco de farinha de trigo, um pouquinho, tá? Para abrir e deixar o mais fino possível. Com um objeto que seja um círculo, vamos recortar. Com um círculo, vocês vão cortar em 4 pedaços. Corta no meio, tá? Feito uma cruz. Ó, vamos cortar. É fininho, tá? Aqui também. O total é 6 cortes. Vocês passam um pouco de farinha de trigo aqui no início. E passa, tá? Aperta. E o outro lado vocês traz. Em cima. Simplesmente isso. Vamos fritar com margarina. Ou uma coisa de óleo, tá? Se vocês preferirem. Vamos levar para fritar. Vocês põem a faca por dentro ou o gato, tá? Vai ficar assim. Para a gente poder colocar o recheio. Para o recheio, eu vou usar o chocolate. Eu cortei em pedaços pequenos, tá? Vamos colocar o recheio. Simplesmente isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Fica super crocante. Olha isso. E o melhor fica uma delícia. Pegamos o recheio. Pegamos o recheio. E o melhor fica 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 o recheio. Obrigado.